É Netinho no Senado 650 São projetos na área social, na área da família, cuidando das famílias que eu acho que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida do nosso povo e particularmente marcar, porque caso eu seja eleito e eu tenho muita fé nisso, que eu vou conseguir chegar lá no Senado eu tenho certeza que vocês que estão aqui não vão esquecer em quem vocês votaram para o Senado na eleição passada Você já sabe o que fazer, é 650, tô contando com você O nosso voto é muito especial e deixa o Senado numa hora astral Quando chega na eleição você já sabe o que fazer, é 650, tô contando com você O nosso voto é muito especial e deixa o Senado numa hora astral É Netinho no Senado, 650 5-0